Pererê, 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 pererê Pererê, 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 pererê ... São 2 semanas e Jardimmbé Voiciver o mar da 받as Então, aqui lhe registraram recebido Depertamente, pelo amor de Deus wond 찾avam em homócrulas Naquerana... Setu dama presidents Mato Grosso, Cuiabá. Olá, me chamo Ariabo Quezo, sou filho da nação indígena Balatiponé, minha aldeia chama Bacalana, fica dentro do território Balatiponé, já demarcado, no município de Barra do Bugres, estado de Mato Grosso, Cuiabá. É um grande prazer para mim estar falando com vocês hoje. Eu sou escritor, sou ilustrador, sou formado na área de letras, português e espanhol, pela Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Estou no mestrado em linguística pela mesma instituição e também atuo na parte de literatura. Lancei um livro em 2015 intitulado Bolorier, a origem dos alimentos, enquanto estudante e também tenho participação com um conto intitulado Jibiquipurikopo, o furto da panela de barro, na antologia Nós, uma antologia de literatura indígena, publicada pela Companhia das Letrinhas em 2019. Esse é um pouco de mim. Também atuo na parte política, dentro do movimento indígena. Já representei o Brasil no Fórum Permanente sobre Questões Indígenas, da ONU em Nova Iorque, realizado em 2015 pelas Nações Unidas. Lá eu discursei em espanhol, representando a juventude indígena e o Brasil como um todo, tratando sobre a nossa realidade. Então, esse sou eu, Maquewa Paikuripiá. Muito obrigado! Música Música Música